Estamos trazendo alguns aparelhos de streaming, sendo Box TV ou Stick TV de até mil reais. Esses dispositivos são uma ótima opção para quem quer transformar sua TV em uma Smart TV, sem precisar gastar muito. No vídeo, vamos apresentar os principais modelos de acordo com critérios como resolução, processador, memória RAM, sistema operacional, etc. Lembrando ao amigo que a descrição completa de cada aparelho você encontra aqui no canal. E agora, o momento mais esperado, com vocês, a voz marcante da nossa querida Chantal. Voz marcante, obrigada Carol, mas será que os amigos do canal também acham isso? Olá, tudo bem com vocês? A equipe Antlascar Channel espera que esteja tudo ótimo. O que devemos considerar ao adquirir um aparelho de streaming? Resolução A resolução é um dos fatores mais importantes a serem considerados ao escolher uma Box TV ou Stick TV. Se você quer assistir a conteúdo em 4K, você precisará de um aparelho que suporte esta resolução. Processador O processador é responsável pelo desempenho do Box TV. Um processador mais potente proporcionará um melhor desempenho, especialmente para jogos e streaming de vídeo em alta definição. Memória RAM A memória RAM determina quantos aplicativos você pode executar ao mesmo tempo. Sistema operacional O sistema operacional determina quais aplicativos e recursos estão disponíveis. Outros detalhes que você deve considerar Conectividade Verifique se o aparelho que você quer possui as portas e conexões necessárias para sua TV e outros dispositivos. Compatibilidade com aplicativos Verifique também se o aparelho escolhido é compatível com os aplicativos que você deseja usar. Suporte Verifique se o fabricante oferece suporte ao aparelho, caso você precise de ajuda. Lembrando ao amigo, os vídeos completos destes e muitos outros você encontra aqui no canal. Xiaomi Mi Box S4K é uma Box TV de ótima relação custo-benefício. Ele oferece suporte a resolução 4K, HDR e Dolby Vision, além de um processador quad-core e 2 GB de RAM. Resolução 4K Processador Quad-core de 64 bits Memória RAM 2 GB Sistema operacional Android TV 9 Pros Ótima relação custo-benefício Suporte a resolução 4K, HDR e Dolby Vision Processador quad-core 2 GB de RAM Compatível com Google Assistente Contras Não é o modelo mais potente do mercado. Não possui suporte a Dolby Atmos. Amazon Fire TV Stick 4K Amazon Fire TV Stick 4K Resolução 4K Processador Quad-core de 2,2 GHz Memória RAM 2 GB Sistema operacional Fire OS 7 O Amazon Fire TV Stick 4K é outro aparelho excelente, com suporte a resolução 4K, HDR e Dolby Atmos. Ele também é compatível com a Assistente Virtual Alexa, ele também é compatível com a Assistente Virtual Alexa, ProS. ProS Suporte a resolução 4K, HDR e Dolby Atmos. Compatível com Alexa, fácil de configurar, baixo consumo de energia, Contras, não é o modelo mais potente do mercado. Não possui suporte a Google Assistente. Google Chromecast com Google TV O Google Chromecast com Google TV é um aparelho acessível, com suporte a resolução 4K e HDR. Ele também é compatível com a Assistente Virtual Google Assistente. Resolução 4K Processador Elogic S905X2 Memória RAM 2 GB Sistema operacional Google TV ProS Ótima relação custo-benefício Suporte a resolução 4K e HDR Compatível com Google Assistente Fácil de configurar Contras Não é o modelo mais potente do mercado Não possui suporte a Dolby Atmos Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo, Carol é com você! Obrigada Chantal! Amigos e amigas, esperamos que este vídeo tenha sido de alguma maneira útil a você! Se esta foi sua primeira passagem aqui no canal, seja muito bem-vindo! E se achar legal, se inscreva, seria maravilhoso ter você aqui conosco! Obrigada por sua companhia até aqui! Um grande abraço a todos! Nos encontramos no próximo vídeo! Antlascar Channel! Sempre com você! Tchau!